E aí E aí E aí Vai lá Agora se mal vai fazer Vai tentar subir aqui Vamos ver se vai conseguir Vai cair Ô porra Conseguiu Vai de novo É tudo que tá forte Viu 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 É isso aí, eu te derrubo. 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 Não tem que acelerar mais para você vir lá não. Tenta vai. Tenta para você ver como é. Te dao menos tenta. Não vou tentar mais para ela. Mas você tem que ser o bimbo. Vai tentar. Olha lá, para você ver. É bom que você vá praticando. Tem que ir lá agora. É bem lá. Depois daquela pedra, igual eu falei que lá uma pedra lá. Tem uma cachoeira bonita. Olha lá onde a água está descendo lá. Tá vendo? A água ali ó, descendo. Olha lá, o brando da água lá. Cachoeira mesmo. Cadê aquela caverna que você achou aqui? Então nós vamos lá nela agora. Não, 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 não.